Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 22 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e a grande notícia do dia foi o ataque à ponte de Xonhar. Essa ponte que fica nessa região aqui da Ucrânia, Xonhar é o nome de um vilarejo que tem aqui próximo da ponte, na verdade são duas pontes, uma ponte velha e uma ponte nova, as duas teriam sido atacadas, não se sabe exatamente de que forma, alguns dizem que foram partisãos, outros dizem que foram Storm Shadow, vamos ver esse negócio em detalhe mais adiante. Qual que é a importância dessa ponte? Justamente ela é o caminho mais rápido para abastecer o fronte aqui de Zaporígia a partir da Crimeia. Os russos têm usado muito aqui a Crimeia para abastecer esse fronte aqui, e agora sem essa ponte eles têm que dar uma volta aqui por Armiyansk, uma volta muito grande, não é que tenha cortado totalmente o caminho, mas diminuiu a eficácia da logística russa. Lógico, a ponte também pode ser consertada, tem outras alternativas, tem que passar aqui por essa península de Arbata, que é essa península pequenininha aqui, essa restinga grande aqui, mas aqui é estrada de areia, então é difícil passar carga pesada por aqui. Pode passar também por uma outra pontezinha que tem aqui nessa região, mas também é uma ponte muito pequena, não tem capacidade para carga grande aqui, então a alternativa para os caminhões de carga é vir aqui por Armiyansk e daí dá uma volta enorme aqui para abastecer o fronte, né? Ou seja, isso indica que realmente os russos estão com problemas para abastecer o fronte a partir daqui. Também tivemos a informação de que aqui em Krivri, os russos tentaram explodir essa represa que tem aqui, tá vendo? Tem uma grande represa aqui, na cidade de Krivri. Krivri, pra quem não sabe, é a cidade natal do Zelensky, né? O Zelensky nasceu nessa cidade aqui. Enfim, aqui tem uma grande represa aqui que dá no Rio e no Letts. E aparentemente os russos lançaram dois mísseis Kinjal ontem tentando atingir a represa, tentando destruir essa represa aqui. Não conseguiram, tá? Os mísseis foram derrubados, acabaram caindo em outros locais aqui sem gerar grandes impactos. Teve crateras enormes, mas não gerou impacto nenhum. E isso iria alagar o Rio e no Letts aqui, que chegaria até aqui em Herson. Ou seja, eles iam fazer uma maldade enorme. O pessoal aqui de Herson, de Rolapristã, de Olensky, acabaram de sair de um alagamento e iriam ser alagados de novo com os planos russos aqui. Parece que os russos estão realmente desesperados para distrair os ucranianos da ofensiva, muito provavelmente porque não conseguem segurar os ucranianos de fato, né? Bom, isso também é por isso que estão fazendo ataques aqui em Criminá, Biloror Hivica, nessa região toda aqui um monte de ataques russos aqui, praticamente ataques suicidas. Os russos perdendo gente pra caramba, justamente porque estão tentando a todo custo fazer com que os ucranianos parem com a ofensiva aqui em Zaporizia. Deve estar realmente muito crítica a situação para os russos aqui. Na Rússia, o Grupo Wagner liberou 32 mil presidiários que haviam assinado o contrato com o Grupo Wagner, que lutaram na Ucrânia, sobreviveram e agora estão liberados de novo lá na Rússia. E agora estão livres, né? E adivinha o que aconteceu? Uma enorme onda de roubos e violência em várias cidades da Rússia. Quem imaginaria que isso poderia acontecer, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por A Minha Carteira Treme Quando Lula Fala, Ai que saudade do Fire Dash de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente falar qualquer coisa, vamos falar só sobre dois acidentes que aconteceram ontem. Só para tirar isso de frente. Houve um acidente aqui na Romênia. Uma refinaria que tem aqui na cidade de Constanta... Constanta? Eu não sei como pronuncio isso daqui. Pegou fogo, mas foi acidental e já foi controlado o incêndio. E em Kiev também, um apartamento teve uma explosão de gás num apartamento lá. Infelizmente, matou duas pessoas, mas foi também uma questão de acidente. Então, não teve... Só para tirar esse ponto da frente, né? Essas imagens aqui são imagens da cidade de Darívica, que fica aqui, ó, em Herson. Aqui, ó, Darívica. Nessa região aqui, foi uma das regiões alagadas também. Essa região toda aqui é a lagoa, né? Antonívica, Darívica. Toda essa região aqui foi alagada na margem direita, que é a margem controlada pelos ucranianos. A gente não tem muitas informações sobre a margem esquerda, que é a margem temporariamente controlada pelos russos. Mas a situação lá foi ainda pior, né? De qualquer forma, o pessoal agora está naquela fase da limpeza, né? Quem já passou por enchente sabe como é que é. Realmente é muito triste, o cheiro é terrível e basicamente consiste em você botar tudo na rua e levar para o lixo, porque não tem o que aproveitar dentro de casa e tentar reparar a casa, né? Bom, muito triste essa situação, mas pelo menos indica que o pesadelo da inundação acabou, né? Só que acabou, mas os russos tentaram repetir ele. Olha aqui, isso daqui foi a cratera aberta, olha só, a cratera aberta em Krivri, ali próximo daquela região. Krivri fica um pouco acima aqui, né? Ressonta aqui. Krivri é essa outra cidade grande aqui. E as bombas atingiram algumas regiões aqui, alguns locais aqui da cidade. E abriram crateras enormes, ou seja, eram bombas muito potentes, né? Eram bombas grandes para fazer um estrago muito grande. Felizmente, só caíram no quintal do cara ali. Se bem que destruiu a casa da pessoa toda, né? Mas o dano principal foi no quintal ali, né? Abriu uma cratera enorme ali. E a informação é que justamente os russos tentaram destruir a represa em Krivri com o quinjal, né? Com os mísseis hipersônicos deles. Essa represa aqui, né? Que é justamente do rio Inulets. O rio Inulets, ele tem várias represas nele aqui. Essa represa é bem grande, é a maior delas. E daqui, ó. Não apenas isso alagaria a cidade de Krivri, porque o rio passa por dentro da cidade. Então, certamente, destruir a represa que causaria alagamento dentro da cidade. Como também essa água aqui, indo pelo rio Inulets, iria acabar fatalmente chegando lá em Herson. O rio Inulets, ele passa justamente aqui, ó. Ele segue por aqui, faz todo o caminho aqui de Herson. Repara que é um rio que faz muitas voltas, assim. Isso é típico de rio com desvio baixo, né? Com declinação baixa. Ou seja, o rio vai andando quase que no plano, né? E passa, inclusive, por Darívka, que foi a cidade que a gente viu ali as imagens. E depois ele cai aqui no rio de Nipró. Ou seja, certamente, agora que a coisa está começando a melhorar, agora que o pessoal está terminando de tratar o alagamento, isso implicaria em, certamente, mais água, mais alagamento aqui, né? E, bom, por que os russos estariam fazendo isso? Isso daí, certamente, faz parte da campanha deles de tentativa de distrair os ucranianos, ou de tirar a atenção dos ucranianos do fronte de Zaporizia, né? Bom, a gente teve a informação também que um helicóptero Mi-24 russo foi derrubado ontem pelos ucranianos. Mas a gente não tem confirmação disso. O Flash está falando aqui que foi o próprio Estado-Geral das Forças Armadas Ucranianas que disse que derrubou o helicóptero. Mas, no resumo que eles fazem diário do dia de ontem, né? Esse resumo aqui foi lançado hoje, dia 22, então, referente ao dia de ontem, dia 21, eles disseram que derrubaram apenas três drones Shahid-136. Pode ser que o helicóptero ainda não esteja confirmado, vá sair no resumo de amanhã, mas então, por enquanto, vamos colocar o helicóptero como possibilidade de ter sido derrubado, não temos certeza, né? Então, ontem, além dos três drones Shahid que foram derrubados, houve também três mísseis Ha-22 e três Kinzau-47, mas não foram derrubados pela defesa antiaérea, porém, não atingiram o alvo como a gente viu, né? Acabaram errando a represa ali em Kriviri. Esse foi o resumo dos ataques russos à Ucrânia ontem, né? Bom, teve ontem também duas explosões muito grandes na cidade de Sevastopol, temporariamente ocupada pelos russos, né? Muito grandes as explosões, não se sabe exatamente o que houve, se teve algum, se foi drone, se foi míssil, o que aconteceu, a gente não sabe, mas houve sim uma grande explosão, duas grandes explosões lá em Sevastopol. E aí, aqui eles estão dizendo que não foi relacionado a essas explosões que foram ouvidas, mas o fato é que a doca flutuante PD-19 afundou em Sevastopol ontem, né? Aqui está falando hoje porque o post é de ontem, né? Aqui está a imagem dela. Essa aqui... Ah, eu tenho que tirar a minha cabeça daqui, pera um secinho. Essa daqui é a foto da PD-19, da doca flutuante, né? Isso é um tipo de embarcação, um tipo de navio que, na verdade, ele tem a capacidade de afundar, aí ele entra por baixo do navio que vai ser reparado, que vai ser consertado, e aí ele flutua novamente, aí ele levanta o navio e tira todo o navio da água para permitir reparo em casco, esse tipo de coisa. Tanto navios quanto submarinos, né? Particularmente a PD-19 era muito usada para consertar submarinos. Enfim, essa aqui é a imagem dela aqui, e aqui é o local onde ela estava antes de afundar. Então, provavelmente, essa boia que está aqui marca o lugar onde ela afundou nessa região aqui do porto de Sevastopol, né? Tem a imagem dela aqui antes do acidente, onde ela ficava ali no porto de Sevastopol, e ela alagou ali, né? Não temos muitas informações, como o pessoal está dizendo aqui, isso não foi relacionado a explosões, ou seja, pode ter sido um acidente, um mau funcionamento do dispositivo, enfim, não sabemos o que houve. Teve uma outra barcaça desse tipo, uma outra doca flutuante desse tipo, a PD-16, que afundou em dezembro de 2019, então, antes dessa fase mais aguda da guerra, né? Bom, também tivemos aqui imagens de bavóvnas em Tokmak, né? Bavóvna, vocês sabem, é como os ucranianos chamam essas nuvenzinhas de explosão de coisa russa, né? Especificamente quando é do inimigo. Enfim, aqui a foto que a gente tem do que foi atingido, a gente não sabe ainda, mas parece que teve mais, teve vários mísseis atingindo Tokmak ali na região ao longo do dia de ontem e de hoje também, né? Isso aqui foi cedinho hoje lá na Ucrânia. Agora, a grande informação que a gente tem, é lógico, a gente sabe, como eu falo sempre pra vocês, os ucranianos atingem vários alvos aqui na retaguarda russa, então a gente tem algumas imagens de Tokmak, Sevastopol e coisa e tal, mas teve muito mais coisa que foi atingida aqui, né? De qualquer forma, o grande ponto, a grande coisa que aconteceu de ontem pra hoje foi justamente a destruição, ou pelo menos destruição parcial, da ponte de Xonhar. Eu não sei se eu tô pronunciando o nome da palavra correto, se tiver errado, alguém me avisa aí que eu corrijo a minha pronúncia nos próximos vídeos, né? Então, olha só, parece que foi uma destruição bem grande, né? Um pedaço grande da ponte aqui foi destruído. Aparentemente só uma via, ou seja, isso daqui, eles continuam podendo passar carro na ponte. Vai ser mais complicado, mas certamente eles continuam podendo passar ali. Dá pra ver os caminhões aqui aguardando pra atravessar. E esse que é o ponto, né? Passar carro deve passar. Agora, caminhão pesado já fica um pouco mais complicado. Se você olhar aqui, dá pra ver que o pilar também foi atingido. Se foi um míssil aqui, tá com pinta realmente de ter sido um míssil pela trajetória, né? Ele entrou aqui, furou a base da ponte e atingiu a pilastra lá atrás. Ou seja, pode ter danificado de forma significativa essa ponte, né? É lógico, os russos provavelmente vão botar uma chapa de aço aqui pra conseguir passar com caminhão e coisa e tal. Mas uma vez que os ucranianos fizeram isso, de uma vez, você sabe como é que funcionou. Lá na ponte de Antonívica, né? Quando os ucranianos estavam tentando retomar a Retson, né? Foi a mesma coisa. Fizeram o primeiro tiro, fizeram alguns buracos na ponte. Os russos consertaram, continuaram usando a ponte. Daqui a pouco veio mais tiro e mais buracos e coisa e tal. E daqui a pouco a ponte já não servia mais pra nada, até os russos desistiram de usar ela, né? Então, eu imagino que a gente pode esperar um roteiro similar nessa ponte aqui. Justamente pra impedir o uso, né? Tem uma série de vídeos sendo destacados. Esse aqui é um rapaz chamado Saldo, é um colaborador. Ou seja, é um ucraniano que ajuda os russos, né? O nome dele já tá na listinha. E aqui ele tá mostrando os danos que foram causados em ambas as pontes, tá vendo? Porque se você olhar aqui, aqui tem também a imagem da outra ponte aqui também. Dá pra ver danos em ambas as pontes aqui. Aparentemente foram dois mísseis, um em cada ponte que atingiu, né? Pra entender melhor, tem essa imagem aqui do Google Maps, que mostra o seguinte. Olha só, essa ponte aqui é a ponte, digamos, atual, né? E essa aqui é a ponte velha que havia antes na região. A Ucrânia, ela construiu essa ponte nova, isso aí já faz algum tempo, e ia até demolir essa ponte velha aqui. Tanto que ela tá aqui, você pode ver que ela tá cortada aqui. Ela não tá sendo usada, essa ponte velha, tem risco de cair, coisa e tal. Mas é lógico, numa guerra, os russos usariam a ponte velha mesmo, né? Se a ponte nova foi destruída, usa a ponte velha. Então, pra evitar qualquer coisa, os ucranianos atingiram não só a ponte nova, mas também a ponte velha aqui na região, né? E bom, aqui é a cidade de Xonhar, e dá pra ver aqui que é um dos pontos principais. É a principal estrada ligando a Crimeia ao sul de Zaporizia, ao sul de Herson, que não passa pela ligação aqui de Perecópia, né? Que é esse ístimo aqui, nessa região aqui da península. A Crimeia é uma península porque ela tem essa ligação aqui com o continente, aqui em Armiansk e Perecópia, liga ela a todo o continente aqui da Ásia e a Ucrânia, né? Então, mas essa estrada aqui, repara como é que é uma estrada grande, né? Ela é uma estrada moderna, com muita capacidade, e os russos estavam usando muito essa estrada pra abastecer a linha de frente aqui. Repara como é que ela chega direto aqui em Melitopol, Tokimak e coisa e tal, né? Se você olhar esse mapa aqui, a impressão que dá é que a única outra passagem é aqui por Armiansk. Mas, na verdade, tem outras passagens sim. Tem uma estrada de terra que vem aqui de baixo, passa por essa restinga aqui de areia, tá vendo? Se você olhar aqui, ó... Aqui, ó, tem uma estradinha aqui, tá vendo? Mas é uma estrada de areia, ela não tem nem calçamento, não é nem asfaltada, nem nada, né? Uma estrada de areia que tem aqui e que vai a restinga toda e chega aqui em Renichesk. Aqui em Renichesk tem essas pontes aqui. Então, aqui a estrada já é melhor, já é calçada, tem ponte e coisa e tal. Mas, para os russos usarem isso daqui pra abastecer a linha de frente, tem o desafio de usar essa estrada de chão aqui, estrada de areia, na verdade. A maior parte do trecho dela seria realmente muito complicado isso, né? Além disso, tem uma outra pontezinha aqui, deixa eu ver se... Aqui, ó, aqui, essa pontezinha aqui. Mas também é estrada de chão, ela é mal feita, ela é toda muito simplesinha essa coisa aqui. E ela tem uma pontezinha só aqui, ó. Isso aqui tudo eles fecharam, tá vendo? E tem uma pontezinha só aqui e que faz ali... Que deixa entrar a água nessa região aqui, né? Tanto que a impressão que dá é que esse lado de cá tá meio podre aqui, justamente por... Por essa segregação aqui do mar, né? Mas, enfim, seria outra opção. Só que se vocês olham aqui, ó, é estrada de chão aqui, tá vendo? É uma estrada muito... Muito complicado de usar pra transporte de carga. Um carro passaria, mas carga, caminhão, é mais complicado. E aí, você tem a outra alternativa que é aqui por Armiyansky. Mas olha só a volta que você tem que dar, né? Tem que dar uma volta enorme aqui pra chegar no mesmo caminho. Bom, os russos estão dizendo que foi feito por Storm Shadow o ataque, né? E aí os ucranianos acham que não. Por quê? Porque o Storm Shadow, ele tem 450 quilos de explosivo, né? É muito mais do que o Haymars. O Haymars, vocês lembram, foi usado na ponte lá de Antônio, que a gente sabe. Ele fez vários buracos na ponte. E eu deixei claro, eu falei isso naquela época e repito agora pra vocês. É muito difícil destruir ponte com míssil, tá? Porque a ponte, ela é feita pra suportar uma carga muito grande. O míssil, ele não pode ter muita carga, porque senão fica muito pesado pra ele chegar no lugar. Fica muito lento. Então, tem aí uma alternativa. E aí o que eles estão falando é o seguinte, olha só. Ficou mais ou menos do mesmo tamanho da ponte de Antonívica. Então, não poderia ser um Storm Shadow, porque o Storm Shadow tem 450 quilos de explosivo. E o Haymars tem 90 quilos de explosivo. Mas, eu quero lembrar pra vocês que lá na ponte de Antonívica, foram vários Haymars que fizeram um monte de buraco até cair um pedaço da ponte, como tá aqui. Isso daqui pode sim ser um Storm Shadow usado aqui, né? A Hianovost tá mostrando aqui o Storm Shadow, que teria sido usado, destroços dele. Pode ser que seja isso mesmo, tá? Não tô... o pessoal que tá dizendo que não é, que acha que não. Acho que foi o GLS-DB, né? Que é aquele outro míssil que tem mais ou menos o tamanho de um Haymars, mas que consegue ir mais longe, né? Pode ser também. Não sei, a gente não sabe o que que é. E com relação à imprensa russa mostrar pedaços do míssil, lembra que eles fazem isso, sim? Eles levam pedaços desses mísseis de um lado pro outro e mostram como se fosse, né? Pra dar alguma... pra falar alguma coisa. Mas, enfim, a minha visão é que pode ser sim Storm Shadow. Eu não vejo essa incoerência que eles estão dizendo aqui, que ah, não, mas foi muito pequeno pra um Storm Shadow. Não, acho que foi um buraco grande que abriu ali. E ainda atingiu o pilar embaixo, né? Ou seja, é possível que tenha sido Storm Shadow mesmo, né? A gente tem algumas animações aqui que eles mostram aqui, do Taurus, que é o equivalente ao Storm Shadow. Ele atingindo uma ponte e explodindo o pilar e destruindo a ponte toda e caindo tudo. Mas olha só, uma coisa é simulação da pessoa que tá fabricando o míssil, né? Outra coisa é ver na prática. Talvez precise de mais um ou dois mísseis aqui pra acabar de fazer o trabalho, né? Eu achei que foi um dano bastante significativo aqui. O dano tá bem interessante. O pilar certamente foi comprometido. Se tiver mais uns dois mísseis desse aqui, meu amigo, acabou. Não vai ter mais ponte aqui, não. Então, assim, eu não vejo isso daí como algo impossível ser o Storm Shadow, não. A minha visão é que foi Storm Shadow mesmo, né? Bom, tem a imagem também do momento aqui em que atingiram a ponte, né? Tá aqui, não dá pra ver muita coisa, né? Só a fumaça subindo aqui. E tem uma outra imagem aqui de câmera de segurança que também mostra o momento do impacto do... Ah, foi um míssil isso, claramente, né? Foi uma explosão pontual aí. Porque a outra alternativa seria alguém ter colocado um explosivo ali, um partizão ter colocado um explosivo. Mas com essa coisa direcional aqui, enfim, me parece que foi míssil mesmo. E olha só, se causou esse estrago todo aqui, ó, cara, dá pra botar Storm Shadow na ponte da Crimea, vai ser lindo. Tudo bem, um só não resolve. Vai ter que ser uns quatro ou cinco, mas, cara, uns quatro ou cinco vai ser lindo. Bom, isso aqui é só pra avisar pra vocês, esse vídeo tá circulando por aí como se fosse desse evento. Mas não é, isso aqui não é nem a mesma ponte. Isso aqui é um vídeo que tiraram aí do nada e botaram e... Não faz nem sentido isso aqui. O que esses carros estão fazendo aqui? Parece que isso não é explosão de carro que joga carro pro alto, assim. Não faz sentido isso, né? Mas, enfim, só pra avisar que esse vídeo não tem nada a ver com o caso de hoje lá de Xonhar, né? Um blogger militar russo tá explicando aqui a importância da ponte de Xonhar, o Xongar, que foi... que era a que melhor era usada pelos militares russos pra atender tanto a região de Retson quanto outras regiões ali de Zaporizhia, né? 70% do tráfego passava por ali. Olha a dor de cabeça dos russos, hein? Olha aqui, o ataque na ponte de Xongar ou Xonhar. A primeira coisa pra entender é que isso não é apenas um ataque numa ponte, é um ataque num corredor de terra. O ataque foi sério e é possível que aconteça de novo. 70% de todo o tráfego civil e militar passa por aquela região. A segunda coisa é que ficou claro que nós estamos pouco protegidos de ataques de mísseis do Storm Shadow. E as chegadas anteriores em Rennichesk eram um elemento para quebrar a nossa defesa aérea no norte da Crimea, né? Vocês lembram? A gente falou que teve vários ataques ali na região de Rennichesk ali, que é realmente muito próximo aqui. Rennichesk fica aqui, a ponte fica aqui, ou seja, na visão dos russos agora, estavam fazendo esses ataques aqui, mas para visar a ponte, né? A logística de suprir as novas regiões após o ataque da ponte vai ficar seriamente mais complicada e com o risco de novos ataques, isso vai assustar muitos daqueles que pretendem atravessar, tanto os militares quanto os operadores comerciais. E todos nós que trabalhamos nos territórios liberados, isso vai dar problema. Terceiro, a região de travessia em Rennichesk, vai por Kersom, ela está mal equipada e vai ter que fazer um contorno de 100 quilômetros em lugares com estradas totalmente não usáveis, que não foram colocadas em ordem. Na região de Chaplinka, o cruzamento é geralmente não adequado para tráfico civil e não tem estradas por ali também, né? Na última semana, o inimigo infligiu danos sérios na infraestrutura civil da região de Resson e isso ainda não está claro como que a administração política da região vai resolver isso daí. Em quarto lugar, visualmente, a ponte é bastante adequada para o movimento, ela pode ser reparada relativamente rápido, mas alguma coisa precisa ser feita sobre a possibilidade de ataques repetidos. Em geral, a situação é difícil e, nesses casos, o inimigo precisa ser... os russos precisam atingir os ucranianos com um ataque desproporcional para desincentivar eles de continuar esse tipo de ataque, né? Sinto muito, mas isso não vai resolver, não. Se os russos tivessem como atacar os ucranianos de forma desproporcional, eles já tinham feito isso, né? Enfim, ou seja, os russos estão sentindo isso daí, né? E realmente, se você ver aqui o contorno que eles têm que fazer, é esse contorno enorme aqui. E como eles estão falando, as estradas não estão boas aqui nessa região aqui do sul de Resson. Então, vai ser uma volta enorme que os russos vão ter que passar a fazer para evitar essa ponte aqui. Como eu falei, tem duas outras alternativas, que seria por aqui e por aqui, mas são alternativas muito ruins, porque as estradas são ainda piores, né? Isso certamente vai ser algo preocupante para os russos, né? E, bom, tem um aviso aqui, a tradução dele aqui, olha só. E aqui é um outro ponto importante. No dia 20 de junho, a gente falou sobre isso no episódio do dia, o Stoigu disse que se a Ucrânia atingisse com mísseis ocidentais partes da Rússia, inclusive a Crimeia, lembra, a Crimeia a gente deixou claro, não é parte da Rússia, mas a Rússia diz que é. A Rússia iria atingir os centros de decisão lá em Kiev, lá dos ucranianos, né? De novo, eu falei isso, não vão nada se eles tivessem possibilidade de fazer isso, eles já tinham feito antes, tentar atingir Kiev, eles já tentam atingir há um tempão. Mas, enfim, aí o que ele continua aqui? Quase imediatamente, o exército ucraniano, no dia 22 do 6, atingiu várias pontes na Crimeia com armas ocidentais, né? Essas pontes são de importância estratégica e através delas que fluem as cargas para os grupos do exército russo nas regiões de Zaporizhia e Kherson, né? Regiões temporariamente ocupadas pelos russos. Isso é uma resposta direta, né? Uma ameaça direta à liderança das forças armadas ucranianas, a Shogu. O que será que o Shogu vai responder a isso? Ou seja, o que eles estão colocando aqui é o Shogu falou que não podia atingir a Crimeia com o Storm Shadow. Os ucranianos foram lá dois dias depois e atingiram a Crimeia com o Storm Shadow praticamente desafiando o Shogu, né? O que o Shogu vai fazer com isso, né? E bom, pra deixar claro, ontem também o Pentágono respondeu ao Shogu. O Shogu disse que não que não podia usar Storm Shadow e Haimash pra atingir a Crimeia, porque a Crimeia seria território russo. Porta-voz do Pentágono, a Sabrina Sink, respondeu que Crimeia é parte da Ucrânia e que os Estados Unidos apoia os esforços do exército ucraniano pra retomar todos os seus territórios soberanos. Ou seja, ok, Shogu, na Rússia mesmo, ok, existe mesmo esse acordo entre o Ocidente e a Ucrânia, da Ucrânia não usar esses mísseis Storm Shadow e Haimash no território russo, mas Crimeia é território ucraniano, né? Enfim, foi um golpe duro nos russos essa ponte, é uma ponte que faz muita diferença pra eles, 70% do tráfego passava por aqui. E lembra, recentemente aqui em Rykov, os ucranianos destruíram um grande depósito de munição aqui que deve estar fazendo falta para os russos. E agora, com esse ataque aqui, para eles refazerem essa logística aqui, vai ser complicado, né? É lógico, eles podem fazer a logística vindo a partir daqui, mas repara como é que tudo aqui agora já tá, com a possibilidade de ataque ucraniano, né? Os Storm Shadow já atingem toda essa área aqui, então tudo ficou mais arriscado para os russos de reabastecerem a retaguarda. Antes, eles vinham aqui pela ponte da Crimeia e reabasteciam por aqui, então era menos arriscado, eles só entravam na zona de risco de ser atingido por um Haimarsk aqui no finalzinho. Agora não. Vão ter que seguir o caminho mais complicado. Isso sem contar que, se a contra-ofensiva ucraniana avançar e realmente chegar a Melitopol, aí eles vão ter um problema, porque essa região toda aqui simplesmente não vai ter como ser abastecida pelos russos a partir da Crimeia, e muito provavelmente eles vão ter que começar a abandonar isso daqui. Ou seja, é possível que os ucranianos estejam fazendo exatamente a mesma estratégia que fizeram aqui em Resson, de sufocar totalmente os russos que estão nessa região para impedir que eles continuem forçando que eles saiam, e daí é muito fácil fazer uma contra-ofensiva aqui. E provavelmente vão fazer a mesma coisa depois para tomar a própria Crimeia, usando a ponte da Crimeia nesse caso. Bom, e por falar na contra-ofensiva, vamos ver aqui como é que está a contra-ofensiva. Isso daqui são imagens das trincheiras em Jerebianchi. Lembra, você tem aqui essa região aqui, que é a mais promissora aqui da contra-ofensiva ucraniana. Em Pihachach, os russos continuam tentando fazer contra-ataques para tentar tomar a cidade, mas não conseguiram. Em Jerebianchi, os ucranianos já estão avançando nas trincheiras aqui ao norte da cidade. Então, aqui, essa é a imagem dessas trincheiras ali na região norte. O Reporting from Ukraine, ele disse que os ucranianos capturaram mais um pedaço aqui de área nessa região, ao norte de Jerebianchi, e que também eles estão ameaçando não apenas a ligação entre Luhov e Jerebianchi, mas também de Luhov para trás. Se você olhar aqui, ou seja, os ucranianos teriam avançado aqui, e nessa região, que é uma região mais alta, eles estão impedindo não apenas o transporte entre Jerebianchi e Luhov, mas também entre Lisne e Luhov, ou seja, essa outra parte da estrada aqui, o que complica ainda mais a situação para os russos nessa região. Os russos tentaram ontem fazer um contra-ataque vindo aqui por trás, e adivinha, perderam um monte de tanques, porque essa região aqui está toda minada pelos próprios russos. eles acabaram caindo nas próprias minas na tentativa de chegar aqui em Piat-Hatik, né? Ou seja, esse desespero russo inteiro aqui mostra o quanto é crítico para eles isso. Eles estão com dificuldade de se manter aqui, e eles sabem que uma vez furada essa primeira linha aqui, é lógico, tem a segunda linha de defesa que vai passar aqui por Vasilivka e coisa e tal, não vai ser fácil os ucranianos passarem por ela, mas com a falta de munição que certamente está acontecendo, eles sabem que a situação ficou complicada para eles por aqui, né? Ele diz que também essa região aqui teria sido tomada também pelos ucranianos aqui, se aproximando aqui de Luhov, né? Bom, segundo ele diz aqui, e também esse pessoal aqui, Zerebianchi, ela própria, ainda não está sob controle ucraniano, mas, mas, porém, entretanto, todavia, isso daqui é o Telegram da Storm Ossetia, você lembra? É aquele grupo de guerrilheiros da Ossetia do Sul que está guerreando pelos russos ali na região e que foi praticamente dizimado na região de Piat-Hatik e eles continuam lutando ali e olha só, aqui, duas da noite, uma ordem foi recebida para ganhar um futehold, para ganhar um pé na cidade de Zerebianchi. Durante intensa batalha, a tarefa foi completada de forma com sucesso. peraí, mas Zerebianchi então está nas mãos dos ucranianos a essa altura? Eu não acredito. O mais provável é que ela esteja na zona cinza como está representado aqui, né? Os ucranianos já devem estar nas trincheiras aqui ao norte. Zerebianchi é um vilarejo pequeno, são meia dúzia de casas, não tem muita coisa ali. Mas, enfim, essa região aqui já deve estar impossível para os russos ficarem aqui. então o pessoal desse batalhão ele tinha a função de manter um pé ali dentro segurar os ucranianos ali, né? Então é possível que os ucranianos ainda não tenham a cidade mas os russos também não têm já estão fora dela no máximo conquistaram esse... botaram o pé na cidade aqui conforme diz esse grupamento aqui, né? Os bloggers militares russos têm falado algumas coisas sobre o avanço aqui na questão de Orihiv então esse aqui é o ataque mais, digamos mais promissor ucraniano mas tem toda essa área aqui em Orihiv que também está sendo está tendo um avanço grande pelos ucranianos e aqui o Vladimir Rogov está falando aqui que na direção de Orihiv está muito quente, né? Ou seja, tem muita ação ali a intensidade lutas de grande intensidade por mais de seis horas e o inimigo jogou dezenas de veículos armados ocidentais pelo menos três companhias de pessoal no ataque a artilharia está muito ativa e os detalhes ele vai mandar depois ou seja, só para dizer que realmente aqui nessa região está tendo muita batalha que os ucranianos estão avançando aqui e outra coisa que a gente tem aqui é vídeos da região de Kreminá onde os russos estão atacando numa óbvia tentativa de desviar a atenção dos ucranianos de Barmut e do Sul e até aqui os russos não tiveram sucesso e estão tomando grandes perdas agora o que o pessoal está lembrando aqui é o seguinte o que está acontecendo aqui essa ofensiva russa aqui no norte não tem lógica nenhuma os russos não tem capacidade de tomar território aqui as defesas ucranianas são muito boas aqui porque então os russos estão tentando essa ofensiva aqui e a única explicação possível é justamente aquele ataque aqui em Rikov ou seja os ucranianos conseguiram de fato atrapalhar seriamente a logística russa aqui os russos sabem que estão ficando sem munição aqui no sul eles precisam de tempo para recuperar isso é lógico eles tem munição lá na Rússia então eles vão levar tempo até trazer essa munição até montar de novo essa linha de distribuição eles temem ficar sem munição aqui e se eles ficarem sem munição aqui os ucranianos vão simplesmente varrer todo mundo chegar até o mar de Azov em pouco tempo então isso daqui é uma tentativa desesperada não só isso como também a tentativa de alagar o reservatório aqui em Kriviri e tudo mais são tentativas desesperadas dos russos de desviar a atenção dos ucranianos dessa região aqui porque sabem que estão numa situação ruim por aqui principalmente aqui no sul devido a questão da logística aqui aqui é Bilorohívica mesma coisa essa região aqui está vendo que está tendo ataques constantes aqui Criminar Bilorohívica essa região aqui está toda sendo atacada pelos russos esse vídeo eu não posso tocar ele porque parece gente morta aqui mas esse daqui eu posso então dá para ver um monte de explosão aqui aqui não está claro se isso daqui foram os russos atacando os ucranianos os ucranianos atacando os russos a Malinda aqui não deixou claro quem está atacando quem aqui mas está havendo muita luta ali e o contexto é esse que eu falei para vocês os russos precisam distrair a atenção dos ucranianos daqui porque eles estão ficando sem munição aqui o depósito enorme que foi destruído aqui é lógico os russos ainda tem muita munição em Melitopol em outros lugares e coisa e tal mas à medida que essa munição for sendo consumida eles vão ter dificuldade de repor isso ainda mais com a ponte de chonhar aqui que como eu disse vai atrapalhar ainda mais essa logística né e nesse nesse sentido do pessimismo russo tem várias declarações aqui do Prigojin quem imaginaria o Prigojin ele está falando aqui que o Putin e as pessoas estão sendo enganadas sobre os sucessos da federação russa as forças armadas da Ucrânia já estão iniciando a forçar ali no Dnipró os primeiros DRG já estão aparecendo em Rolapristã imagino que seja isso que está escrito aqui e a partir daí serão tropas regulares ou seja o que ele está dizendo e é o Prigojin que está dizendo não sou eu que estou dizendo a gente não tem nenhuma evidência disso a gente não tem nenhuma informação dos próprios ucranianos que estão em opsec estão em silêncio operacional é que os ucranianos já teriam feito cabeça de ponte aqui em Rolapristã e estariam avançando por aqui já existe essa possibilidade? olha existe eu sempre disse que é uma possibilidade os ucranianos fazerem uma ofensiva por aqui justamente para desviar o foco aqui de Zaporizia agora com o alagamento da represa que os russos fizeram pode ter adiado essa coisa mas aquilo que eu falei para vocês os russos queriam abrir um pequeno buraco na represa por quê? porque alagaria as ilhas aqui e demoraria muito tempo para esvaziar o reservatório todo só que a explosão acabou sendo muito maior do que eles esperavam aí, ou seja realmente alagou muito foi muito ruim só que acabou rápido ou seja o nível do rio já está praticamente o normal aqui agora os ucranianos podem avançar e não tem nada que os russos possam fazer aqui a Rússia vai acordar um dia e vai descobrir que a Crimea foi entregue de volta para os ucranianos entregue de volta não foi retomada para o Ucranianos porque a Crimea é ucraniana e foi tomada ilegalmente pelos russos aqui a frase de novo essa frase teve muito impacto lá a Rússia vai acordar um dia e descobrir que a Crimea foi entregue para os ucranianos e vai ser bem breve além disso ele disse que os ucranianos estão visando evidentemente Moloch-Liman que é esse lago que tem aqui no sul e é óbvio isso os ucranianos sabem que basta chegar aqui em Melitopol que aqui tem um monte de rio aqui e com pontes eles podem destruir as pontes aí tem até uma estradinha que passa por aqui mas é uma estrada de chão que também tem uma ponte aqui nessa região aqui ou seja é muito difícil os russos usarem essa estradinha de chão aqui para conseguirem abastecer o resto das tropas deles então eles chegando aqui em Melitopol eles cortam totalmente o corredor de terra e o Gujenko que é um outro comentarista militar um outro blogueiro militar está dizendo aqui que ele concorda com o Prigojin que os russos estão tomando perdas muito pesadas na linha de frente ele não entrou em detalhes sobre isso mas ele disse que tem o mesmo sentimento que o Prigojin sobre o comando russo nesse momento nossos soldados estão sofrendo perdas sérias todo dia seis, sete pessoas morrem hoje quatro e isso é apenas um regimento de paraquedistas os prisioneiros morrem o outro dia de trezentos seis sobreviveram se você calcular o total de perdas em todas as unidades isso você simplesmente não irá acreditar nos números idiotas estão propagandeando as fotografias de leopards sendo atingidos e isso fundamentalmente não representa o que está acontecendo no front o processo está correndo nós estamos perdendo vilarejos a luta está tendo lugar em terreno difícil os vilarejos que a gente defende estão em áreas mais baixas e o inimigo está usando a sua superioridade provavelmente as pessoas vão começar a acordar apenas quando eles verem que não tem mais nenhum retrato com laços em torno disso é porque os russos usam aquele laço de São Jorge acho que é isso que chama aquele laço de cor amarela laranja e preta enfim a maior parte das perdas é culpa do comando não dos soldados os soldados apenas fazem suas tarefas e muitas vezes com o custo da própria vida as faces das pessoas que dizem para você na televisão que está tudo ok tudo indo de acordo com o plano não vão aparecer na linha de frente nem os filhos dessas pessoas nem os afiliados nenhum deles aparece ali no front apenas pessoal ordinário pessoal simples mobilizados voluntários soldados contratados e prisioneiros todos eles morrem na frente e esses são os heróis com H maiúsculo ou seja o que ele está colocando é que a situação está muito mais complicada na linha de frente do que o pessoal russo está percebendo o que está acontecendo e só para complementar aqui porque eu acabei não falando disso daqui mas só para dizer que também aqui na região de Staromayorsk Urojain e Rivnopil os ucranianos também estão no ataque estão avançando aqui também a gente não tem ainda nenhum novo local capturado mas está havendo ataque aqui também ou seja aquela história de que os ucranianos iriam fazer uma pausa na contra-ofensiva é aquilo exatamente que eu falei para vocês os russos querem muito uma pausa na contra-ofensiva por quê? porque isso permitiria eles reporem a munição aqui na retaguarda aqui na região o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a contra-ofensiva fala sobre uma frase que ficou polêmica do Zelensky ontem dizendo que a contra-ofensiva está sendo mais devagar do que esperado mas que está tudo correndo dentro dos parâmetros esperados e o que ele explica aqui é que esse ritmo menor do que o esperado na contra-ofensiva não é um problema para a Ucrânia uma vez que ela está preparando condições para o ataque principal que deve acontecer ainda ontem uma indústria ucraniana anunciou que ela fez um drone que tem um alcance de mil quilômetros e você lembra ontem a gente falou que drones aliás a indústria falou isso no dia 20 de junho e ontem dia 21 a gente soube de drones que teriam sido abatidos próximos de Moscou não se sabe se é a mesma coisa se uma coisa está ligada a outra mas lembra que os ucranianos se comprometeram a não atingir a Rússia com armas ocidentais mas com armas ucranianas eles podem atingir não tem problema nenhum bom isso aqui é só um repeteco de ontem ontem o Budanov falou que existe o risco dos russos atingirem o reator 5 aqui da usina de Zaporizia que é o único que ainda está em hot shoot down ou seja ele está desligado mas está desligado mas ainda aquecido e o Zelensky reforçou essa mensagem disse que recebeu informação de que a Rússia está considerando um ataque terrorista na usina de Zaporizia isso de novo é certamente uma chantagem nuclear para tentar mais uma vez diminuir o avanço ucraniano ali na linha de frente ali na contra-ofensiva bom isso aqui é uma outra informação que a gente tem que os russos estão mudando a camuflagem dos navios deles ali na frota do Mar Negro estão pintando a ponta e a retaguarda do navio segundo ele isso é para dificultar a operação dos drones marítimos ucranianos a ponta e a parte de trás são as partes mais sensíveis do navio e ficaria difícil do drone conseguir atingir essas áreas pode ser isso enfim a gente não sabe ainda vamos ver se vai ter sucesso ou não esse tipo de coisa mas isso indica que os drones marinhos ucranianos estão dando trabalho para os russos bom esse vídeo aqui eu não posso tocar ele dá para ver que é um interior de um trem um corredor de um trem aqui tem uma cabine do trem e o que aconteceu aqui foi que um ex-prisioneiro do grupo Wagner foi perdoado aliás vamos começar isso daqui o grupo Wagner saiu da Ucrânia e liberou 32 mil prisioneiros que sobreviveram a guerra e pelo acordo que eles tinham eles são perdoados agora então eles estão livres todo mundo livre e aqui um deles entrou num ataque violento num trem indo para casa a partir da Ucrânia e acabou matando cortando o pescoço de uma pessoa ferindo a outra na cabeça e enfim as cenas são bastante chocantes está muito sangue no trem e aí o pessoal russo está ficando preocupado com isso 32 mil prisioneiros liberados esse pessoal violento traumatizado da guerra violento já era gente meio desbalanceada antes agora imagina isso daí mostrando o quão errado foi a decisão de recrutar prisioneiros pelos russos aqui outro caso um ex-combatente do Wagner atirou em Kadyrovitas lá na Rússia num bar eles arrumaram confusão lá e acabaram atirando um contra o outro ou seja de novo a mesma situação de violência do pessoal que está retornando para a Rússia agora além disso o exército russo está tendo um problema cada vez maior com desertões tem vários casos aqui de contagem de desertados em função justamente das más condições na linha de frente e aqui tem um outro caso mas isso aqui não teve a ver diretamente com o soldado mas mostra só o grau geral de violência na Rússia um empregado do ministério de assuntos interiores ele atropelou um ciclista numa rodovia e ao invés de prestar socorro achou que era melhor matar o ciclista ali mesmo então ele feriu o ciclista deu uma facada no ciclista e fugiu para o ciclista morrer ou seja para você ver o que é um estado mafioso como é que funciona isso lá na Rússia uma boa notícia para a Ucrânia o Pentágono fez uma encomenda de um bilhão de dólares de mísseis AMRAM são mísseis de defesa antiaérea de longa distância e muito provavelmente qual que é a ideia aqui a gente mencionou para vocês que os russos tem usado helicópteros para fazer ataques aqui na linha de frente mas os helicópteros não chegam aqui na linha de frente daqui de trás eles já lançam os mísseis e voltam para a base justamente para não sofrerem ataque das defesas antiaéreas ucranianas que estão aqui então isso tem sido uma dor de cabeça para os ucranianos um dos problemas que os ucranianos estão enfrentando e esse tipo de míssil aqui é um míssil de defesa antiaérea de mais longo alcance então provavelmente vai ser usado aqui nos nazans aqui na frente para acabar com os helicópteros mesmo a longa distância aqui isso eu estou supondo não tem nada disso dito aqui não eu que estou inferindo esse tipo de coisa pode ser que eu esteja errado bom e tivemos duas declarações ontem do Reino Unido e dos Estados Unidos dizendo que a Ucrânia deve estar em breve na OTAN o Joe Biden recentemente disse que não haveria um processo acelerado de entrada da Ucrânia na OTAN mas que os Estados Unidos querem a Ucrânia na OTAN ou seja no final das contas é uma boa notícia as coisas estão caminhando nesse sentido não vai ser imediato vai ser só depois da guerra evidentemente mas não deve demorar muito depois disso bom pessoal e só para lembrar vocês a nossa vaquinha continua de pé ela vai ficar até o dia 30 de junho dia 30 de junho vai ser o último dia da nossa vaquinha então se você já doou muito obrigado pela sua doação se você não doou ainda está na última semana aqui dia 30 a gente vai encerrar isso daqui vai fechar essa vaquinha eu já mandei a maior parte do dinheiro lá para o Alex agora quando chegar no dia primeiro de julho eu fecho a conta do resto que sobrou mando para ele também e a gente encerra essa vaquinha eu espero que já tenha alguma coisa para a gente mostrar já tem um monte de coisa que ele já me mandou de foto mas eu estou aguardando para fazer um episódio especial mostrando as coisas todas que foram compradas e coisa e tal devo fazer isso depois do final da vaquinha então é isso daí muito obrigado a quem já doou o link para doar está na descrição e tem um vídeo explicando como doar também obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela